Música Então vamos brincar Menino Jesus Como eu gostaria Que o mundo oferece Mais paz e alegria Menino Jesus Não gosto de guerra Traz-nos a luz Amor para a terra Música Se quer um concílio Para o teu pinheirinho Tu podes fazer De um galho setinho Pois ao botão branco Para fingir a neve Bolinhas às cores Fica mais alegre Música 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 Estão seguidos a tocar Plim, 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 plim Plim, 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 plim É tanto, vamos brincar Menino Jesus Como eu gostaria Que o mundo oferece Mais paz e alegria Menino Jesus Não gosto de guerra Traz-nos a luz Agora para a terra Não gosto de esmerino Aquele pinheirinho Que a rua precisa De fazer um ninho O caio precisa De fazer um ninho Que a unida Vai gostar Aquele pinheirinho Música Estão seguidos a tocar Estão seguidos a tocar Plim, 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 plim Plim, 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 plim Enino Jesus Estão seguidos a tocar Música 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 Música